Olá, eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros Hoje estamos aqui para fazer um react React esse no rap Levi, Shingeki no Kyojin, Capitão Marquinhos Não, é separado, tá? Capitão, daí o rap é do canal do Marquinhos Tá certo? Então, esse react aqui foi sugestão de vocês aí nos comentários Que pediram para mim reagir a este rap Mas em específico aqui, ó, ao camarada Cronos Que falou, reage ao Levi, Capitão do Shingeki no Kyojin Este eu conheço, que é o Attack on Titan, né? O ataque de titãs Falamos aqui em três idiomas, tá vendo? Aqui é profissional, tá vendo? Então, bora lá Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito E, mais importante, deixo sua sugestão De vídeo para a gente reagir aqui nos comentários Porque eu sempre gosto de estar trazendo O rap que vocês dão de sugestão Então, bora lá, bora! Vamos ver se o rap é tão bom quanto o anime Porque o anime do Attack on Titan é muito bom Capitão Levi Me diz o que faria Se sua virar Depende se diz Roubaria pra viver Mataria pra salvar Viveria como um animal E seu instinto Olha ele O Levi é muito legal Caramba, muito maleio Tudo mudou ao ver A cabeça tem a pé no chão É Pede todos por culpa de uma missão Olha o Eren Não posso dar spoiler Pra quem não assistiu ainda não Mas você que não Pera aí Você que não assistiu Um anime ainda E tá procurando um pra assistir Esse aqui é bom Pra começar a conhecer o mundo dos animes Esse aqui é bom Capitão Olha o gigante Altas revelações Tem isso né Caramba Olha que legal Eu sou o culpado Se precisarem de um culpado Caramba Tipo ele se coloca na frente Pra ser o responsável Nossa A letra do rap e do Marquinhos São muito boas né Se conectam muito Ixi Olha os spoilers aí ó Eu não queria falar Tá aí os spoilers Olha o Ervin Nossa Olha essa cena Daí as legendinhas Pra quem quer cantar Caramba Eu nem posso falar Aquilo ali Eles são bruto Olha essa cena lá Da floresta né Lá no começo Que tinha titã fêmea né A primeira descoberta Pedaço de bosta Que isso Eu até agora lembrei do É melhor se tiver todo cagado Do rap anterior Se você não assistiu o rap anterior Que eu fiz esse act Aqui no canal Procure aí no canal Que foi engraçado Ele falou É melhor se tiver todo cagado Foi inédito aquilo Mas é o rap do Marquinhos mesmo Não na verdade Era outro né Outro canal Ixi que loucura Era o canal do Lek Verdade A do Demon Flavor Citar no meu dia de casa Olha a bandeira deles Nossa Muito mítico O escudo deles né Rap muito bom Eu não sei se tem Rap dos outros personagens né Teve o rap aqui Do Capitão Levi Será que do Eren Da Mikasa também Não sei Tenho que pesquisar Para ver Mas ficou muito legal Eu espero que vocês Também tenham curtido Deixa o like Se você curte Assim como eu O Shing aqui no Kyojin Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E põe a sugestão De um rap Que você gosta Aí nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma